Não é questão... Notícia de última hora. Tiroteio e perseguição em alta velocidade acontece neste momento ao norte da Avenida São Paulo. É, tá na boa. O que é, senhora? O bichano não quer descer. Pois não, senhora. Mas acho melhor se afastar. Pode ser perigoso. Não, não. Ele é um doce. Sai logo! Vem cá! Vem cá! Eu te senti! Obrigado, senhor Incrível. Consegui outra vez. É, o senhor é 10. Não, só estou aqui para ajudar. Todas as unidades roubo de ônibus de turismo entre as ruas... Roubo de ônibus? É, ainda dá tempo. Policiais, senhora, bichano. Legal, pronto para decolar. Você é o famoso quem? Eu sou o Gura Incrível! O quê? Não. Você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, buche... Buchecha! Meu nome é Gura Incrível, caramba! Olha, eu fui legal, tirei fotos, autografei tudo que tu me colocou na fuça, mas agora... Não, não! Não precisa me treinar, compadre! Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime, as suas frases feitas. Eu sou o seu maior fã! Ei, ei, espera! Nada. Nada. Eu tenho que achar uma coisa, senão dá. Não tem nada. Ô, malandragem. A gente conhece uma mulher olhando o que ela carrega na bolsa, mas... Eu acho que não é bem isso que você está querendo. Aí, empore! Mulher elástica? Senhor Incrível. Não, tudo bem, eu já peguei o cara. Ah, pegou sim. Mas quem derrubou fui eu. Claro que derrubou, ele estava olhando pra mim. E eu aproveitei pra fazer o meu trabalho. O meu trabalho, né? Um obrigado já vai servir. Obrigado, mas eu não preciso de ajuda. Já ouviu falar em primeiro as damas? Já ouviu falar em guardalho, meu bem? Aí, a moça me pegou primeiro. E se a gente dividir isso? Eu trabalho sozinho. Eu acho que tem que usar mais sua... Flexibilidade. Você vai fazer alguma coisa mais tarde? Já tenho compromisso mais tarde.